Bom pessoal, cá estamos nós chegando, trazendo mais informações, agora nós vamos falar do X. Deixa eu ver aqui. PGR se manifesta a favor do desbloqueio do X no Brasil. Quem está acompanhando aí sabe que o X, o Twitter, esteve aí bloqueado devido a alguns... Enfim, só vem acompanhando. Pagaram as multas, era uma das questões ali para desbloquearem. Agora está sendo analisado essa questão e é o que a gente vai ver nessa matéria. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição você vai encontrar a nossa chave fixe, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar com o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados aqui, ou melhor, perdão gente, segunda a sábado às nove e meia da manhã, exceto às terças-feiras, tá? Bom, vamos aqui trazer a matéria para vocês. Deixa eu ver aqui gente, tudo certinho aqui, peraí, peraí. Cadê aqui? Voltando, vou colocar na tela para vocês, está aí na tela para vocês. PGR se manifesta a favor do desbloqueio do ex-Twitter no Brasil. A PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifestou nesta terça-feira, 8 de outubro de 2024, a favor do desbloqueio do ex-Twitter no Brasil. Agora, com o parecer do órgão, cabe ao ministro do STF, Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, decidir sobre o tema. Segundo o órgão, não há mais motivos para que a rede continue bloqueada no país, uma vez que os requisitos para sua liberação já foram atendidos. Com o posicionamento favorável ao ex, a rede social de Elon Musk deve pedir novamente ao STF que determine o desbloqueio da plataforma, que está à suspensa no país desde 30 de agosto. O parecer da Procuradoria foi determinado por Marais na sexta-feira, 4 de outubro, quando o ministro informou que o valor da multa de R$ 28,6 milhões devido pelo ex foram depositados na conta errada. Além de terminar que a situação fosse regularizada, Moraes também mandou que os autos do processo fossem enviados à PGR para manifestação. Na sexta-feira, 4 de outubro, o ex informou ao STF que havia quitado as multas devidas pela plataforma e pediu o desbloqueio da rede social no Brasil, que já está suspenso há mais de um mês. Pouco depois, Moraes determinou que a Secretaria Judiciária do Tribunal verificasse o pagamento. Mais tarde, no mesmo dia, Moraes deu outra decisão informando que o pagamento havia sido depositado na conta errada. Segundo o ministro, o montante deveria ter sido enviado a uma conta judicial do BBB, Banco do Brasil. Mas foi depositada pela empresa em uma conta da Caixa Econômica Federal. O magistrado mandou que a situação fosse regularizada. O ex contestou Moraes e disse que o pagamento foi realizado segundo instruções do próprio STF. Mesmo assim, tendo em vista que a transferência do valor entre os bancos seria só uma providência administrativa, voltou a pedir o desbloqueio da rede. Já na segunda-feira, 7 de outubro, foi informado que o dinheiro caiu na conta do BBB, como indicado por Moraes. Na sequência, os autos foram enviados à PGR para manifestação. Multa do ex. O montante de R$ 28,6 milhões diz respeito a multas impostas por diferentes razões. São elas. R$ 18,3 milhões valor diz respeito à desobediência de Musk frente ao descumprimento de determinações judiciais, como o bloqueio de perfis na rede social. O valor é citado por Moraes na decisão que mandou bloquear a plataforma no Brasil em 30 de agosto. R$ 10 milhões serão cobrados por descumprimento do bloqueio pelo uso do serviço que permitiu a volta temporária da plataforma. A medida burlou o bloqueio judicial. A multa foi de R$ 5 milhões por dia. Segundo Moraes, a ordem foi descumprida em 19 e 23 de setembro. E R$ 300 mil valor imposto à representante legal da empresa no Brasil, a advogada Raquel de Oliveira, Vila Nova, Conceição. Quesitos para desbloqueio. Na decisão que mandou tirar o ex-do-ar no Brasil, Integra, está aqui também, né? Moraes disse que a plataforma ficaria bloqueada até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes altos fossem cumpridas. As multas devidamente pagas e seja indicado em juízo representante em território nacional. Bloqueio de conta dentre as ordens judiciais referidas pelo ministro. Estão as determinações de bloqueios de perfis dentro da plataforma, o que foi resolvido pelo ex depois da suspensão. Em 18 de setembro, a rede social começou a retirar do ar os perfis determinados pelo ministro. Representação legal, em 20 de setembro, o ex-Twitter também informou ter nomeado a advogada Raquel de Oliveira, Vila Nova, Conceição, como representante legal da plataforma no Brasil. Tá aí, gente, a matéria. Tá aí a matéria, né? Agora vamos ver, né? Eu fico olhando, gente, como é rápido pra se desbloquear, pra bloquear o negócio, né? Uma vez que se cumpre todos os requisitos, a gente observa a demora que é para, por assim dizer, a demora que é para restabelecer tudo. É engraçado isso, né? Pra bloquear é rápido, pra desbloquear depois do cumprimento. Aí, não, tem que perguntar PGR primeiro, depois tem que perguntar o menino ali da esquina, tem que ver o, né, tem que ver o Manuel da padaria, como é que ele, o que ele acha, né? Aquela coisa toda, mas enfim. Vamos aqui aos... Deixa eu ver aqui, eu tirei, gente, tirei, né? Já tirei, é, tirei. Já tirei da tela, vamos para os comentários, ver o que o pessoal está comentando aqui agora. Meu amigo Alfredo Rios, por aqui chegando, comentando. Fagundes, meu filho, a coisa pegou ruim para o PT em todos os estados brasileiros. E praticamente foram varridos do mapa. Essa eleição reflete muito a opinião do povo em relação à péssima administração de Lula frente ao Executivo Nacional. Lula saiu muito enfraquecido, tendo sua base eleitoral muito reduzida. Concordo com você, né? O PT teve um... Em São Paulo, ele perdeu um espaço muito grande, né? No Nordeste, tá as disputas, ainda também teve uma redução, né? Enfim, na Grande São Paulo, o PL marca a força de Bolsonaro. O PSDB quase desaparece. Mas vamos aguardar, né? Quem sabe nas próximas o PT somo de vez, né? Jocineia comentando, gabinete conservador. Tem uma galera que está pregando voto nulo. PLMDS. Pois é, complicado, né? Botar nulo, gente, é a mesma coisa de dar vitória para o adversário. Porque o seu voto nulo poderia ser o voto que fizesse... Eles não votam nulo. Então, de repente, você imagina, 100 pessoas para dois candidatos. Aí vamos supor que está pau a pau. Você tem 50 a 50. Aí o cara fala, ah, eu vou votar nulo. Esse um que votou nulo, pronto, deu 49. O outro lado ganhou. Às vezes o cara quer votar nulo como uma revolta e blá, blá, blá. E acaba justamente fazendo o que ele quer ser contra. Fazer com que a esquerda venha. Marçal fora, segundo turno em São Paulo. Terá Nunes versus Bulas. Está aí. Valeu, gente. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações.